E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à segunda parte da série de gameplay de Mega Man 8. E bom, pessoal, no vídeo passado nós concluímos aí a fase de introdução, né? Pegamos os parafusos que tem nela e também passamos aí da fase do Tangman, né? E claro, né? Pegamos alguns parafusos na fase dele também, né? E aqui no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, né? E vamos aqui para a fase do Grenade Man. Então vamos aqui selecionar, né? E bom, pessoal, o Grenade Man não é o boss que é fraco com a arma que a gente tem, tá? Geralmente, como eu falei, né? As pessoas vão nele primeiro por causa da moto, né? Que tem na fase dele. E, né? Aqui no vídeo de hoje eu vou jogar essa fase justamente para isso, né? Para pegar essa moto aí, né? Nessa fase dele. E eu não fiz isso no vídeo passado, né? Porque, né? Não é uma roda que eu costumo fazer, né? Inclusive essa aqui que eu estou fazendo não é algo que eu costumo fazer também, né? Mas vamos jogar aqui na fase dele e pegar, né? A montinha, né? Que tem aqui, né? Não custa nada pegar, né? Fora que, né? Vamos para um desafiozinho interessante aí, né? Só jogando com a bosta, né? Bem aqui vai ter um puzzle, tá? Se você fizer corretamente aí você consegue pegar mais um parafuso, né? Quebrar aqui. O parafuso fica bem ali naquele bloco ali. A gente tem que quebrar esses blocos verdes, ó. Para derrubar esses blocos cinzentos, né? Aí a gente alcança ali. Esse local, né? Pode ser com a Mega Ball ou com a Tornei do Rose, né? Aqui tem essas granadinhas, né? Cuidado com elas. Cuidado. Aí. Essas aqui que tem pernas, ó. Elas andam, né? Antes de explodir. E uma coisa interessante é que quando você pula mais de uma vez na granada, o tempo de explosão dela diminui, tá? Mais rápido, né? Isso é muito bom, né? Muito agilizar as coisas ali. Nossa, cara. Quase que eu ia cair no meu arquiteto parafuso, né? Segundo coletado no vídeo de hoje. Aí bem aqui vai ter... É... O mini-boss. Se eu não me engano, pessoal, nessa fase aqui... Ah... Ela fica dando um brilhozinho vermelho, tá? Mentira! E esse brilhozinho vermelho tem na versão de Saturn, né? E nessa versão de Play 1 não tem, né? Foi cortado. Nossa, cara. É uma pena que... A versão de Play 1 acabou sendo capada, né? E não existe motivo para terem feito isso, tá? Mas vamos aqui enfrentar... O subchefe da fase, né? Que é um... Um olhinho aí que fica escondido num lixão, né? Lembra um pouco um Yellow Devil da vida, né? Só que... Não é gosmento, né? Só é rodeado de lixo, né? De sucata, né? Aqui nós vamos acertar o torneio do Rouge nele, que é para... Limpar, tá? Essa... Essa tralha que fica protegendo o Yellow. Deixa a luta um pouquinho mais fácil, né? E rapidinho ele morre, tá? Não é mais outro aí, amigo? Mais outro na cara. Pronto. Esse aqui já era. Aí com ele derrotado, ele vai dropar a moto pra gente, né? É, realmente, cara. Tem uma luzinha vermelha nessa fase. Eu lembro que tem. Para que essa conversa é mole! E há uns cortes bem sutis, cara. Não sei por que fizeram esses cortes, meu. Mega Man 8 não é um jogo tão pesado assim, não, cara. Pra fazer esses cortes aí pra rodar no Play 1, meu. Não faz sentido isso, cara. Só fizeram isso na maldade. Porque eu lembro que o Mega Man 8, ele ia ser exclusivo de Saturn, tá, pessoal? Ele não iria sair pra Play 1. Foi que imploraram pra Capcom pra fazer, né? O poste pro Play 1, né? Acabaram fazendo. E apontaram essa sacanagem aí de fazer uns cortes aí na versão de Play 1, né? Deixaram eles extremamente capados, né? Ele tem que parar a fusão, uns rapidão. Cuidado com o verme, né? Esses velhos são chatinhos. E cuidado com esse local, que ele explode. Vocês puderam ver que ali acendeu o detonador, né? O pavio. O foguinho da milho. E isso de acender o pavio é algo bem importante, tá, pessoal? Porque é aqui onde a gente vai liberar um parafuso. Eu acho que até deixei pra trás, eu nem vi. E a gente vai ter que voltar aqui depois pra pegar esse parafuso, né? Com a arma de um chefe pra acender o fogo ali. Por enquanto a gente não tem essa arma. Mas vamos nos aproximando aqui do final da fase, né? Com esses martelinhos aí. Esses martelinhos balançando. Eu acho bem bonito, cara. Um efeito 3D bacana, hein? Mas não é 3D não. É só um efeito mesmo, tá? Tá aí. Chega o final de mais uma fase, né? Vamos sujentar algum leite mesmo. Essas portas aqui. Nossa, cara. Eu acho muito bonito isso, cara. Isso aqui, na minha opinião, é a porta de chefe mais bonita da franquia inteira, meu. E tá aí o amiguinho, né? Gurney de Mane. Gurney de Mane. Ele não é um bode assim tão difícil, tá, pessoal? Ele é bem easy. Tem um padrão bem tranquilo. E, curiosamente, ele foi o primeiro bode que eu consegui derrotar na franquia Mega Man, tá? Foi o primeiro de todos. Lembro como se fosse ontem, meu. O maior sofrimento jogando isso aqui. E... O primeiro bode que eu consegui derrotar na franquia foi esse. De todos, tá? De todas as franquias mesmo. Desde a Saga X. Aí o Desprete dele, né? Ele quebra o chão, né? Aí vem pra mandar enfermeir ou onde eu quiser ir regular, né? Ele faz isso pra tentar dificuldar a luta pra gente. Então é só um tirozinho aqui já pra ele e já era, né? Pronto. Esse aí já era, né? Uma coisa curiosa, quando você derrota um boss, ele solta uma orb, tá? Uma orb de energia maleira, né? Isso é uma energia que o Dr. Waller acabou pegando lá na fase de introdução, né? E tá, ele é mais uma arma coletada. Aí a gente vai pegar praticamente a melhor arma do jogo, né? Que é a Flash Bomb. Essa arma é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Vamos salvar o jogo, né? Vamos lá, meu Ricard 1. Aqui no Data 2, tá? Pronto. Agora temos 10, é... Parafuso, né? Vamos aqui no Dr. Light pra ver se tem alguma coisa interessante pra gente comprar na lojinha dele, tá, pessoal? Vamos lá. Felizmente tá tudo em inglês, né? Mas beleza. Vamos ver o que é que tem de legal aqui. Tem um laser. Tem o arrow shot, que também é muito bom. Eu acho que vou pegar um desses, cara. São armas que eu gosto bastante, né? É, eu vou pegar o laser e o arrow shot, né? Pronto. Tudo gasto, né? Vamos vazar. A coisa interessante nesse jogo aqui é que o Mega Man possui dois tiros de burst, né? Dois tiros de tiro carregando, né? Fora o padrão que a gente já tem, né? Agora, com esses dois pós-derrotados, a gente pode ter essas duas opções aqui. Eu acho que eu vou primeiro na fase do Clown Man, tá? Vamos lá. Fiquei nessa fase do palhaço, né? Bem aqui no começo já tem um easter egg, tá? Aqui a gente equipa a Mega Ball. Fica mais ou menos por aqui, ó. E tenta acertar a bola dentro da boca daquele palhaço, tá? Vamos ver? Aí vocês vão ver o que vai acontecer quando você acerta. Acertando, o palhaço dropa uma vida, né? Vamos seguir em frente. Se pôr andar de baixo, né? Aí aqui, meu amigo, o Capitão América. Tem até um ataque do coração com tanta referência, né? Tem um Iceman aqui, tem um mini boss do Mega Man 7. Tem o Cutman ali deitado. Tem... É o Gutsman do Mega Man 7 também. Ali no fundão tem a bola, né? O subchefe do Mega Man 7, né? É referência a rodo, né? Capitão América vai a loucura, né? Agora aqui, né? Vamos equipar a moto, tá? Mas aqui no menu eu vou até equipar a busta, tá? Eu vou equipar o laser. Vamos equipar a moto, né? Acabei esquecendo. Aqui a moto. Que a gente vai utilizar ela pra alcançar aquele... Parafuso ali, ó. Vamos lá, meu amigamento. Sobe aí. Vamos lá. Sobe aqui. Pronto. Parafuso alcançado. Só dá pra alcançar assim, tá? É a única forma que eu conheço, né? Talvez dê usando... É... Outra vida aí também. Talvez funcione pegando... Usando a Mega Ball Jump, né? Mas eu nunca tentei fazer isso. Nem domino bem, né? Essa técnica, né? Então o método que eu uso é esse, né? Olha só como é o laser, né? O laser é esse tiro aí que... Mói tudo na frente, cara. O arrow shot também é muito bom, tá, pessoal? É tipo uma shot, né? Os tiros se espalham, né? Olha, ó. Mata o inimigo ali com apenas um tiro, né? Geralmente é isso, cara. O maior dos inimigos morre apenas com um tiro de laser. Só chefes mesmo que vão resistir ao tiro, né? Nós vamos chegando aqui na metade da fase, né? E vamos enfrentar mais um mini boss, né? Vou aproveitar que eu tô com... A Flash Bomb, eu acho que eu vou utilizar nele. Eu acho que é uma arma bem útil. Eu geralmente uso a... A... Tornador Hold, né? Que é uma arma bem forte, né? E como bastante nele, hein? Olha aí como a... Como é a... Flash Bomb, né? É exatamente a mesma arma do boss, hein? Cuidado. Ô, meu filho, esses dois... Esses lados aí foi sem querer, esse segundo. Toma. Outra vida. Esse aqui já... Não, não era. É, pelo visto, ele resiste ao tiro. Não. Esse já foi. Eu acho que é com a arma do Tango, é mais rápido, né? Ele vai dropar mais um item pra gente. Os mini chefs do jogo, eles... Geralmente dropam, né? Algum item especial do Mega Min. Agora vamos aqui. Nossa, cara. Esse slide foi sem querer, meu. É o de pé de avacalhado, meu. Que merda, hein? Meu Deus, cara. Como é que pode um negócio desse, meu? Meu Deus, cara. Essa limpeza acabou me encostando, cara, né? Toma aí. Snipe de olho. Aqui tem... É... Outro parafuso, tá? Só tem que tomar cuidado pra não cair. Vocês podem ver, né? Que toca um... Ó, uma vida aqui. Toca um sino, né? A cada alguns segundos. Esse sino é ali no background, tá? Com o amiguinho passando, ó. Toda vez que toca o sino, Um bloquinho desse aqui que você tá em cima, vai... Vai ativar, tá? De uma forma diferente. No círculo não acontece nada, tá? Se você... É... Fica em cima do X, ó. Alguma coisa ele acontece, né? Pode causar dano. E na caveirinha, O bloco abre, você passa por dentro dela e cai pra baixo, né? Pra parte baixa ali, né? Aí você caiu ali, é espinho e você morre, né? E quase que eu ia morrendo, cara. Vocês viram o slide ali que eu desci e crê, mano? Meu Deus, cara. Como é que pode um negócio desse, meu? Lopezinho de HP, né? Não serve de nada, mas de boa. Então, é amigo? Acertar as amiguinhas aqui. Ali em cima, se eu não me engano, tem um... É... É... Um parafuso, né? Do outro lado também tem outro parafuso, tá? Só que... Pra você pegar ele, você precisa ter a... Uma arma de fogo, tá? E a gente não tem ela. A gente só tem a arma e a flecha de bomba, né? E ela não funciona aqui. Então, a gente vai ter que voltar pra pegar esse parafuso aí, né? Felizmente, é só um parafuso, né? Aqui tem um puzzle, né? Com relação aos blocos, né? E toda vez que você fica em cima da interrogação, você é até transportado pra um outro local, né? Só que... Tem um bloco que é secreto, tá? Que leva pra uma área lá embaixo. E... Essa área tem um parafuso, né? Então, a gente vai ter que achar esse local. Não lembro bem... Eu sempre esqueço qual local exato. Mas vamos tentar aqui procurar... Qual é, né? Vamos explicar esse aqui? É... Acho que acertei, hein? De primeiro, hein? De primeiro, hein? Acertar. Tornei do rolho aqui. Cuidado. Muito cuidado. Subindo aqui. Pronto. E... Parte concluída. Agora vamos seguir em frente, né? Um pequenininho que você pega aqui já foi, né? Não tem mais nada aqui pra pegar, não. Pronto. Agora vamos... Vazar, né? Pegar o recuperador de armas e vamos equipar o tornado roxo, que é a fraqueza do boss da fase, né? Que é o... O clown, né? Tem que espalhar acima ainda. Eu lembro que na primeira vez eu passei um baita sufoco mesmo, hein? Eu matei usando a flash bomb. Na primeira vez eu usei a flash bomb em praticamente tudo nesse jogo. Porque ela é muito boa, né? Como ela é combo, né? Ela até que causa um bom dano, hein? Mas a fraqueza do boss é essa aqui, ó. Ah, sim. Uma coisa que deve ser mencionada, que eu não dei a esquecer de falar. É que nesse jogo não tem Energy Tanks, tá? Infelizmente. A única forma de você ter de recuperar HP é por um item que você compra, tá? E esse item depende um pouquinho de sorte, né? Mas tá aí, né? O clown meio derrotado, quase que ele morreu, né? Mas de boa. E mais uma arma coletada, né? Que é a Thundercloud, né? Pera, essa vez foi até que rápido, cara. O vídeo passado foi meio cumprido por causa das cutscenes, viu? Mas beleza. Vamos salvar o jogo aqui pra gente encerrar o vídeo por hoje, né? Salvar no Data 2, né? Agora a gente tem 14 parafusos, né? Pronto. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.